Eu moro na Alemanha e esse ano, junto com a minha família, decidimos partir para uma grande aventura com o nosso trailer casa, o Ernesto. Nosso objetivo é viajar a Alemanha inteira e os países europeus. Se você também quiser embarcar nessa aventura, não deixe de se inscrever no canal. Acompanhe o episódio de hoje e já deixe o seu like para nos apoiar. Olha aí a situação, comendo os restos do que a gente não conseguiu comer, daquele absurdo todo que o senhor Jônatas comprou. Enquanto nenê-nana, gostoso, daqui a pouco a gente sai. Bom, gente, estamos finalmente agora em um lugar confortável de banho tomado. E, no final das contas, deu tudo certo. Então, a gente conseguiu chegar aqui em Estocolmo. O Ernesto foi lá para a enfermaria dos Ernestos, foi para um hospital. Ele acabou indo para o lugar que a gente tinha parado anteriormente para fazer serviço, porque do lado daquela área de serviço tinha uma concessionária enorme de motorhomes e trailers. Então, provavelmente, lá eles têm uma área de manutenção. Então, foi para lá que ele foi levado, que é coisa de uns 300 quilômetros daqui, 200 quilômetros daqui. Não, 150 quilômetros. Ah, é 150 quilômetros daqui. Mas a gente optou por seguir para Estocolmo. E agora o que ficou é que a gente vai... Hoje é domingo, né? Não tem nada aberto. Então, o Ernesto não vai ser reparado hoje. Ele só ficou lá no estacionamento. E, provavelmente, amanhã. Só que eles vão dar uma olhada. Mas hoje de manhã, o rapaz que olhou lá o pneu, a roda, disse que pode ser alguma coisa do freio. Mas ele não sabe também direito. Então, a questão é assim... Só que quando levantou o Ernesto, viu que estava solta mesmo a roda, né? Estava bamba. A roda estava bamba. Então, ele acha que era alguma coisa do freio, mas a real é que ele não sabe de nada. Então, vai ter que ficar mesmo para o rapaz da oficina dizer o que é ou não. Como hoje, a gente está no domingo, não dá para fazer nada. E amanhã, a gente vai logo cedo ligar para a concessionária que a gente comprou o Ernesto. Para ver como fica a questão da garantia. Porque o nosso seguro, ele cobre essa pânica que aconteceu. Se eles conseguissem arrumar no lugar, ok. Mas o fato de ele ter ido para uma oficina... Agora, qualquer reparo que estiver lá, a gente vai ter que pagar. Se precisar pagar. E se precisar pagar, né? Qualquer coisa que ele reparar, vai ter que fazer lá na oficina. Vai ter que pagar. E o que o seguro cobre foi isso. O seguro acabou que cobriu a nossa estadia num hotel. Então, tem alguns detalhes aí que o Juju vai falar? Então, ele cobre... O seguro cobre... Basicamente, esse seguro, ele é para que se o carro ou o trailer quebre e você está no caminho, numa viagem, por exemplo. O seguro, ele garante que você continue imóvel, né? Então, se o problema tivesse sido no nosso carro e o carro não pudesse dirigir, não pudesse mais andar, por exemplo. O seguro pagaria aluguel de carro por sete dias, no máximo, para que a gente pudesse continuar a nossa viagem ou para ir para qualquer lugar. E, no nosso caso, o que a gente precisou foi que o seguro também cobriu o guincho que levou o Ernesto para o Hospital dos Ernestos lá. E isso é incluso... Se eles não... Se essa oficina não conseguir arrumar o Ernesto, por exemplo, amanhã, eu posso pedir para que o seguro leve o Ernesto de volta para a Alemanha. Para uma oficina da Alemanha, da minha confiança, sei lá, para que o Ernesto seja arrumado lá. Também isso seria coberto pelo seguro. E o seguro está cobrindo, nesse caso, a nossa estadia aqui no hotel, em Estocolmo. Então, eles pagam até três diárias de, no máximo, 55 euros por pessoa por dia. Como nós somos três pessoas, então, nesse caso, seria 165 euros por dia, no máximo, por três noites. A gente não sabe se a gente vai ficar às três noites. Por enquanto, a gente reservou duas noites, porque talvez amanhã o Ernesto seja arrumado. E o plano é que, na terça-feira de manhã, a gente vai ir embora mesmo. Então, se o Ernesto ficar pronto amanhã, a gente vai seguir o plano e pegar o Ernesto amanhã e ir embora de manhã na terça-feira. Mas é isso. E aí, se precisar mais uma noite, a gente vai ficar mais uma noite. Mas essa questão do seguro foi muito bom, porque esses custos foram cobertos. Se a gente não tivesse o seguro, a gente ia acabar aqui, ia fazer a mesma coisa. Ia ter que pedir um guinche para levar para a oficina, ia ter que dormir em hotel e tudo mais. Só que a diferença é que a gente ia ter que pagar isso do nosso bolso. Nesse caso, o seguro pagou tudo. Então, essa foi a parte boa, sabe? Então, assim, quando a gente está na estrada, quando a gente está numa situação vulnerável, assim, como a gente está, é muito importante ter o seguro para dar essa garantia. Então, assim, aconteceu tudo isso... Ai, peraí, a gente deu uma pausa aqui porque o neném acordou. Então, eu estava dizendo que, assim, o importante de tudo isso que a gente passou foi que, o fato da gente ter seguro, a gente ficou muito mais segura. A gente ficou mais tranquila, né? A gente ficou muito mais tranquila. Apesar que, mesmo com o seguro, foi estressante. Porque a gente teve que acordar hoje de manhã logo cedo, porque o homem foi lá para ver a roda. Quando ele disse que ele não ia conseguir arrumar e que ele ia ter que levar o Ernesto embora, a gente teve que sair correndo e pegar todas as nossas coisas pessoais correndo. A gente teve que... Já imaginando que a gente ia ficar dois dias fora do Ernesto. Então, a gente tinha comida na geladeira. A gente teve que pegar correndo nossas roupas, nossas coisas pessoais. Porque o homem estava esperando do lado de fora. Então, foi um pouco às pressas. E aí, quando a gente entrou no carro para seguir... Para seguir aqui para Estocolmo, a gente estava sem rumo. A gente estava sem norte. A gente estava sem nenhum endereço para ir. Porque, quando a gente chega, a gente vem para o endereço que a gente vai estacionar o Ernesto. E, como a gente não tinha o Ernesto e não tinha nem hotel ainda reservado, a gente não tinha para onde vir. Então, a gente veio meio que só para Estocolmo. E, quando a gente chegou aqui, a gente parou na estação central para ver o que a gente ia fazer. Porque a gente não tinha certeza ainda se o seguro realmente ia pagar essas estadias de 55 euros. A gente estava esperando a confirmação do seguro. Então, eles falaram para a gente esperar um pouco, porque eles iam verificar. E, nisso, a gente estava, tipo assim, sem nada. A gente ficou no meio da rua, sem ter o que fazer. E a gente precisava tomar banho. E aí, a gente estava considerando tomar banho na estação central ali de Estocolmo, que tem um chuveiro público, que poderia pagar 4 euros para tomar banho. A gente ia falar, a gente estava considerando dormir na rua. E ver o que aconteceu. E a gente estava, então, considerando... A gente já estava saindo do carro para tomar banho lá no banheiro público, quando o seguro ligou para a gente e confirmou que a gente poderia... nos hospedar por esse valor e tudo mais. E aí, então, a gente começou a correr para encontrar um hotel. Então, assim, foi na correria também, porque já era o quê? 11 horas da manhã. Já era 11 horas. E talvez os hotéis também não aceitassem mais check-in no dia. Tipo assim, estava sempre aparecendo uma mensagem de que, assim, ah, os hotéis em breve não vão mais aceitar check-in para esse dia, para o dia de hoje, né? Então, a gente começou a ficar meio que desesperado, assim. Então, mesmo com o seguro, já foi um pouco estressante nesse sentido, assim. Imagina só se você não tem nenhum seguro e você ainda tem que lidar com toda essa questão do guincho e tudo mais. Então, é muito... teria sido, assim, anos-luz pior a nossa experiência. Então, de tudo que aconteceu com a gente, foi o menos pior, entendeu? Então, a gente não sofreu um acidente, a gente escutou o barulho antes de acontecer qualquer coisa, graças a Deus. A gente tinha todos esses seguros, então, tudo isso cobriu tudo que a gente passou. E agora a gente está aqui de boas no hotel, já está tudo certo. E agora a gente vai só esperar a segunda-feira para ver como é que vai ficar a questão do reparo do Ernesto. E é amanhã, né? Para ver ainda com a concessionária do seguro, da garantia, para eles verem se eles vão pagar a garantia ou se eles vão pedir para a gente levar o Ernesto para outro lugar. Daí a gente vai ver amanhã como é que vai ficar isso. É, porque a gente não sabe direito como funciona, né? A gente comprou o Ernesto usado, já velho, né? Como vocês sabem. E numa concessionária de trailers usados, só que a gente tem um ano de garantia. Então, a gente não sabe como funciona essa garantia. Se quebrar alguma coisa, a gente tem que levar o Ernesto lá para ele arrumar lá. Ou se quebrar uma viagem. Só que no nosso caso, a gente está na Suécia. Como é que... Como é que fica, né? Não tem como levar o Ernesto lá para arrumar lá, né? É, então a gente vai basicamente agora descobrir como é que funciona também a garantia das coisas aqui na Alemanha. Exato, exato. Então, a gente vai contar num próximo vídeo como é que ficou essa questão toda. Mas, por enquanto, a gente já está aqui de boa. A gente já comeu, a gente já tomou nosso banho. E agora a gente vai conhecer Estocolmo. Então, tudo isso vai ficar agora para o próximo vídeo. Esse hotel que a gente está ficando é super legal. Acabou que foi uma sorte que a gente deu. É, sorte não, né? A gente estava procurando, mas assim, a gente deu sorte em uma coisa que a gente vai falar depois no próximo vídeo. Mas a gente vai mostrar para vocês esse hotel que é super diferente. E aquele quadro ali, atrás, não sei se dá para ver. Não sei se meu dedo está mostrando certo. Mas aquele quadro ali é uma pista do que esse hotel já foi um dia. É, exato. Vou deixar uma palavra-chave. Fica aí um spoiler para o próximo vídeo. Uma outra palavra-chave do spoiler. Estamos numa cela. Bom, então é isso, gente. Se vocês estiverem gostando desse conteúdo, você fica aí para assistir o próximo vídeo. E não deixa já de curtir esse vídeo aqui. Não deixa de compartilhar. E se inscreve no canal, porque é gratuito. Você não paga nada para se inscrever no canal. Mas se você puder fazer um pouquinho mais para contribuir com a gente, considere se tornar um membro clicando aqui. E é isso, gente. A gente se vê agora no próximo vídeo. Tchau. Por hoje isso foi tudo. Não deixe de acompanhar o próximo episódio que sairá em breve. Considere se tornar um membro para nos ajudar a continuar produzindo esses conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.